Fala pessoal do canal Health Life, aqui é o Gilnes, corredor de rua e apaixonado por esportes e hoje vamos falar sobre uma notícia incrível para o atletismo brasileiro a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, anunciou a lista dos 43 atletas que representarão o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 e hoje vamos conhecer mais sobre esses atletas e as chances do Brasil de brilhar nos Jogos Olímpicos mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo a CBAT divulgou que 19 mulheres e 24 homens já garantiram suas vagas para Paris 2024 entre eles está em destaque Alisson dos Santos, o número 2 do mundo nos 400 metros com barreiras que já garantiu sua presença ao atingir o índice olímpico a maioria dos atletas, no entanto, conquistou suas vagas através da pontuação no ranking mundial da World Athletics os destaques da equipe brasileira são Alisson dos Santos, que está invicto na temporada no ranking da Diamond League nos 400 metros com barreiras o Brasil que até o momento conta com 278 atletas confirmados para os Jogos de Paris que terá início no dia 26 de julho e as provas de atletismo acontecerá a partir do dia 1º de agosto a 11 de agosto e a expectativa é alta para que nossos atletas tragam muitas medalhas seguem a lista dos atletas convocados e que representarão o Brasil no atletismo nas Olimpíadas de Paris 2024 nos 100 metros rasos Vitória Cristina Silva Rosa do Esporte Clube Pinheiros Ana Carolina de Jesus Azevedo nos 100 e 200 metros do Esporte Clube Pinheiros Lohane Barbosa Martins nos 200 metros do Esporte Clube Pinheiros Tiffany Beatriz Domingos da Silva do Nascimento Marinho nos 400 metros pela Organização Funilense de Atletismo de São Paulo Flávia Maria de Lima no 800 metros rasos Fundação de Esportes de Campo Morão da Acercam no Paraná Chayene Pereira da Silva 400 metros com barreira do Esporte Clube Pinheiros Tatiane Raquel da Silva nos 3 mil metros com barreira do Esporte Clube Pinheiros Valdileia Martins no salto em altura da Organização Funilense de Atletismo de São Paulo Juliana Dimenes Campos no salto com vara do Praia Clube Eliane Martins no salto em distância do Esporte Clube Pinheiros Lissandra Maísa Campos no salto em distância do Instituto Vicente Lenilson O IVL do Mato Grosso Gabriel Souza dos Santos no salto triplo do Esporte Clube Pinheiros Ana Caroline Miguel da Silva no arremesso do peso do Praia Clube Isabela Rodrigues da Silva lançamento do disco do Instituto Elisângela Maria Adriano em São Paulo Andressa Oliveira de Moraes lançamento do disco Esporte Clube Pinheiros Juscelene Salles de Lima lançamento do Dardo Instituto Elisângela Maria Adriano em São Paulo Érica Rocha de Sena na marcha atlética nos 20 quilômetros Esporte Clube Pinheiros Também na marcha atlética Gabriela de Souza Muniz do Centro de Atletismo de Sobradinho no Distrito Federal E Viviane Santana Lira nos 20 quilômetros da marcha atlética e revezamento misto do Praia Clube Minas Gerais E na equipe masculina no 100 metros e no revezamento 4x100 Felipe Bardir dos Santos do SESI São Paulo Éric Felipe Barbosa Cardoso 100 metros e no revezamento 4x100 metros do SESI São Paulo Paulo André Camilo de Oliveira nos 100 metros e no revezamento 4x100 do Clube de Atletismo do Espírito Santo Gabriel Aparecido dos Santos Garcia no revezamento 4x100 do Esporte Clube Pinheiros Renan Correia de Lima Galina nos 200 metros rasos e no revezamento 4x100 do Atletismo Associação de Atletismo de Maringar no Paraná Matheus Lima da Silva nos 400 metros 400 metros com barreira e no revezamento 4x400 metros ele que é do Esporte Clube Pinheiros Lucas da Silva Carvalho nos 400 metros e no revezamento 4x400 metros ele é do Esporte Clube Pinheiros Lucas Conceição Vilar revezamento 4x400 metros ele é do SESI São Paulo Jadson Eric Soares Lima do revezamento 4x400 metros ele é do Esporte Clube Pinheiros Douglas Hernandes do revezamento 4x400 metros ele é do Instituto de Atletismo de Balneário Camboriú em Santa Catarina Rafael Henrique Campos Pereira nos 110 metros com barreira da Associação de Atletismo de Blumenau Santa Catarina Eduardo dos Santos Rodrigues dos Santos Rodrigues de Deus nos 110 metros com barreira e no revezamento 4x400 metros ele é do Esporte Clube Pinheiros e grandes chances de medalha Fernando Carvalho Ferreira salto em altura do Instituto Elisãs da Maria Adriano em São Paulo Lucas Marcelino dos Santos salto em distância do Esporte Clube Pinheiros Almir Cunha dos Santos Júnior salto triplo da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre Sojipa Rio Grande do Sul Darlan Romani arremesso de peso do Praia Clube Minas Gerais Wellington Silva Moraes arremesso de peso do Esporte Clube Pinheiros Luiz Maurício Dias da Silva lançamento do Dardo do Praia Clube Minas Gerais Pedro Henrique Nunes Rodrigues lançamento do Dardo Associação Atlética Esportiva de Manaus Caio Oliveira de Sena Bonfim na Marcha Atlética dos 20 Km e no revezamento misto ele é do Centro de Atletismo de Sobradinho no Distrito Federal Matheus Gabriel de Lis Correia na Marcha Atlética dos 20 Km da Associação de Atletismo de Blumenau Santa Catarina Daniel Ferreira do Nascimento na Maratona ele é da Associação de Corredores de Rua de Lucas do Rio Verde Mato Grosso do Sul Boa sorte Daniel José Fernando Ferreira Santana no Decáculo Praia Clube Minas Gerais Essas são as listas dos atletas que representarão o Brasil no atletismo Infelizmente temos alguns desafios e algumas controvérsias aí Alguns atletas que ficaram de fora da lista de convocados né Devido a exigência da World Athletics relacionada ao teste antidópico São eles o Max Batista da Marcha Atlética A Lívia Avancini do Arremesso de Peso E Igor Gabriel Soares do revezamento 4x100 Segundo o presidente Varmin Mota Campos da CBAT Esses atletas realizaram ao menos 3 testes nos últimos meses Mas a World Athletics alegou que o período de 21 dias não foi respeitado A CBAT já recorreu a corte arbitral do esporte lá na Suíça para tentar reverter essa decisão Vamos ficar na expectativa né Até o momento o Brasil conta com 278 atletas confirmados para os Jogos de Paris E estamos aí ansiosos aí Tomara que essa recorrência aí da World Athletics Pela corte arbitral seja aceita E nossos atletas conseguirão disputar mais uma Olimpíadas E aí o que vocês acharam das nossas chances nas Olimpíadas de Paris? Deixem nos comentários suas opiniões e torçam junto com a gente Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para receber as notificações E deixar aquele like para que juntos possamos ir junto nessa jornada olímpica Valeu galera, fica com Deus Se você gosta de vídeo como esse Não se esqueça de se inscrever lá Fica com Deus e até mais